O escurinho da favela, todo mundo vê cor da viela Hoje ela vai me mamar, vou jogar leite na guela Que ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar O bico do meu AK Que ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar O bico do meu AK Que ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar O bico do meu AK Que ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar O bico do meu AK Gostou quando o sarra em mim, ficou uma glória e virajada Gostou quando o sarra em mim, ficou uma glória e virajada Então sarra, 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 que o joutor safra Então sarra, 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 que hoje eu tô assafada Gosta quando sai em mim, com uma glock virrajada Poupa sacal, poupa sacal, poupa sacal, glock nela Poupa sacal, poupa sacal, poupa sacal, poupa sacal, glock nela Só pra te citar a mulher Burro, só pedindo a pistola, só pra te citar a mulher Burro, só pedindo a pistola, só pra te citar a mulher Burro, só pedindo a pistola, poupa sacal, 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 poupa Gosto quando sarra e mise com a gloca e de rajada Gosto quando sarra e mise com a gloca e de rajada Então sarra, 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 sarra que hoje eu tô safada Então sarra, 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 que hoje eu tô safrado Gosta quando sai em mim, com a Glock virrajada Pucassacal, 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 Glock nela Pucassacal, 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 Glock nela Só pra te citar, morrer